Pessoal, Manoel da Hontek, eu vou fazer um vídeo pra vocês hoje de um micro-ondas que entrou pra nós aqui da Brastemp, beleza? O cliente alegou que esse micro-ondas, ele não funcionava, tá? E quando ligava na energia, ele desligava o disjuntor. Vou mostrar pra vocês esse defeito aí na prática, beleza? Vamos ao vídeo. Aqui pessoal, é o micro-ondas, tá? Aqui, essa parte aqui, toda aqui, ó, é da placa. Aqui, ó, é a placa, tá? Antes de vocês mexerem nisso aqui, pessoal, antes de vocês chegar a mexer nisso aqui, se você for mexer você mesmo, tá? Ali tá a minha chave geral e ali tá a minha lâmpada de teste, tá ligado na lâmpada de teste. Vamos desligar aqui, tá? E aí você pega uma chavinha, você pega uma chavinha, aqui, ó, você vai lá no capacitor, aqui, ó. Vai no capacitor e encosta na carcaça, ó. Encosta a chavinha lá no capacitor e encosta na carcaça da máquina, ó. Pra, entendeu? Sair a descarga que tá no capacitor, porque essa carga que esse trafão aqui faz é 4.000 watts. Beleza, pessoal? Então, tem que ter cuidado, beleza? Tá ali, ó, já tá dizendo lá, ó, perigo, alta tensão, beleza, pessoal? Pega aqui, coloca a chavinha, encosta aqui, faz a descarga, beleza? No outro de baixo também, faz a descarga, aí você pode tocar no instrumento, beleza? No aparelho. Então, vamos lá. O defeito desse micro-ondas era essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, que tava estragada da placa, tá? Fizemos a substituição, levei pra um rapaz lá, ele fez o teste e danificou que era essa peça aqui. Um amigo nosso aí da eletrônica, beleza? Aí, trocou essa peça e trocou esse capacitor aqui, ó. Vai dar pra vocês verem. Esse aqui, ó, trocou esse capacitor, beleza? E aí, tá funcionando perfeitamente, tá? Vai ter outro defeito aí, um vídeo aí que eu vou colocar aí pra vocês no cards aí em cima, que é dessa chavinha aqui da porta, que ela deu defeito e ele não funcionava. Não abria de jeito nenhum, beleza? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou ligar aqui. Ó, já ligou ele. Vou colocar pra ligar pra 30 segundos aqui. Ok? Aí, ó. Funcionando. Beleza? Perfeitamente. Ó, o ventilador rodando lá. Tá? Aí. Ok, pessoal? Tranquilo? Vou dar uma paradinha aqui. Vou dar uma adiantada no vídeo. E rapidinho vocês já vê aí. Ok, pessoal? Ó lá. Tá terminando. Ok? Ó. Sonoro. Perfeito. Vamos abrir. Ó. Tá o copo lá dentro. Ok? Ó. Ó. Quentinha a água. Aí. Chega até doer a minha mão. Ó. Já tá suado o copo. E a água tá quentinha. Tá vendo? Quer dizer o quê? Que está aquecendo perfeitamente. Tá? Esse é o teste. Se você colocar o copo d'água fria com água dentro do micro-ondas e botar ele pra funcionar por um minuto, você vai ver que ele vai aquecer. Olha aí. Ó. Chega a estar suando. Ó a água lá no fundo. Beleza, pessoal? Esse é o defeito desse micro-ondas. Tá? Se você se deparar com esse defeito e por acaso ele... É... Você ligar na tomada e ele desligar o disjuntor e você vir aqui nessa peça com ele desligado da tomada. Você abre aqui. Tem um parafuso aqui, aqui, ali. Tá? E aqui tem outro parafuso de um lado e do outro. O que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai mexer aqui. Tá? Você dá uma mexidinha e tira ele do lugar. Se ele tiver zinabe, você vai lá, limpa ele tudinho certinho. Tira o zinabe e tudo. Né? Compra um limpa-contato. Joga um pouco de limpa-contato e encaixa pelo menos umas 10 vezes ali. E liga na tomada para ver se ele vai desligar. Se ele não desligar, aí você pode vir aqui e trocar o magnetron. Tá? Que o magnetron, ele entra em curto. Tá? As placas dele ali. Tem uma placa em cima ali. Tem uma placazinha que é um imã. Aquele imã faz a parte da indução. Tá? Junto com a peça. Com a peça que fica colado nele. Para fazer as ondas magnéticas. As ondas que vai para aquecer. As ondas partículas, né? Que vai na água, para aquecer a água. Beleza? Esse é o procedimento do micro-ondas. Não sei se é mais ou menos isso. Mas, eu estou falando para vocês. Né? E aí, pessoal. Se só troca o magnetron. Beleza. Que teve outro. Que um cliente veio aqui. A gente só trocou o magnetron. E já era. Pega o modelo certinho dele. Vai na loja. Compra um. É bem simplesinho para trocar. Aqui tem dois parafusos aqui. Aqui. Você desliga. Tira ele. Aí, lá dentro tem mais dois parafusos. Que segura ele. Aqui dentro. Aqui. Tem mais dois parafusos. Você solta os dois parafusos. Dez. Tira ele fora. Simplesinho. Solta os fios. Primeiro. Faz a corrente daqui. Desconecta ele. Deixa ele desligar totalmente aqui. Tira a corrente do capacitor. Tira os dois. Bota embaixo. Em cima. Encosta aqui. E aí, você vem. Solta ele. Tira ele fora. E monta de novo. Coloca o novo. Perfeito. Se por acaso ele não funcionar. Vocês veem que ele não está funcionando. Aqui. Tem o. O fusível. Tá. Vocês veem com o multímetro aqui. Na incontinuidade. Aqui e aqui. Se ele não apitar. Tá. Ele está queimado. Você faz a substituição. Funcionou. Belezinha. Tá. Outro teste também. Você vem no cabo. Aqui ó. Vem com o cabo aqui. Coloca uma aqui. Uma aqui. E o outro aqui na ponta. E aí você já vai saber. Se o cabo está com defeito ou não. Beleza pessoal. Isso aí é um vídeo rapidinho que eu fiz para vocês. Né. Tem alguns defeitos aí. Mostrando. Né. Sobre esse. Sobre esse micro-ondas. O trafão. Se alguém perguntar. O trafão é muito difícil. Dar problema. Tá. Se ele estiver desligando. Dando. Dando um curto. E desligando. Não pode ser o trafão. É muito difícil o trafão dar. Dar defeito. Tá bom. Mas nada é possível. Se você tiver ligado ele na tomada. Com duas extensões. Com outras extensões. Outros aparelhos. Que foi o caso desse daqui. Desse cliente. Que ele ligou com outras extensões. Outra extensão não. Outro aparelho. Ligou. Com um T. E outro aparelho ligado no micro-ondas. Né. E aí o micro-ondas funciona. E o aparelho. O outro aparelho funciona. Aí ele vai. Tá. Vai danificar. Beleza pessoal. Se esse vídeo serviu para vocês aí. Tá bom. É um ótimo vídeo. Tá. Dá umas dicas bem legais. Dá o like aí. Bem gostoso para nós. Tá. Para ajudar o canal. Dá um like aí. Para ajudar o canal. E. Compartilha esse vídeo. Tá. E se inscreve no canal. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês.